E aí, dá pra acreditar no peixe que o cara vai pegar? Tilápia na praia! Tilápia na praia? Só pode ser montagem isso, né? Não é possível! Não, 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 eu vou te explicar. Peraí, fica aí até o final. O vídeo original vai ficar passando aqui atrás e não é montagem, não tem cortes. É verdade mesmo. Você pode até olhar na tarrafa do cara, ela abre certinho e ele pesca realmente uma tilápia. Mas como assim, né? Uma tilápia no mar? Bom, isso é verdade, pessoal. Acontece que esses bichos, eles aguentam uma certa salinidade. Principalmente onde tem um contato de um rio com o mar, onde a água fica mais salobra, com menos salinidade. Esses bichos, eles estão se alastrando aqui no Brasil, na verdade. Desde o Ceará até Santa Catarina, a gente já consegue ver populações de tilápia no mar. Principalmente onde tem um contato com o rio, porque ele diminui a salinidade. E já pescaram, sabe qual é a resistência desse bicho. Então, todos os pesqueiros no Brasil inteiro, é um bicho que se adapta muito bem ao clima quente, frio. E é um bicho que é introduzido aqui no Brasil. Na verdade, a origem da tilápia, ela é africana e do Oriente Médio. Ela foi introduzida aqui na década de 60 para criatório mesmo. E esse vídeo aqui, ele foi filmado em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, você vê que tem uma população bem grande de tilápia no mar. Realmente é um bicho que aguenta diferentes climas, diferentes pHs de água, salinidade. Bom, excelente para pesca e criação. Mas tem que tomar cuidado com o desequilíbrio ambiental que pode causar. E vai causar. Bom, excelente para pesca e criação.